A notícia que chega agora para a gente compartilhar com vocês, é curioso que todos nós sabemos que nós não somos para sempre, né? Que a gente não vai viver para sempre e uma hora a nossa história acaba. Mas é sempre muito difícil a gente ter de compartilhar as notícias com vocês e atestar que isso de fato ocorre, principalmente quando a gente está falando de alguém que faz parte da história dos brasileiros, por meio da televisão, por meio do teatro, por meio do cinema, faz parte da história das crianças dos anos 90 que muito assistiram e se divertiram com o Castelo Rá-Tim-Bum na TV Cultura. A notícia do momento é que o ator Sérgio Mamberti, de 82 anos, morreu hoje de madrugada. A informação foi confirmada pelo filho dele, Carlos Mamberti. O ator estava internado em um hospital de São Paulo tratando de uma infecção nos pulmões. ele ficou conhecido por inúmeros personagens, pela representatividade no teatro, o ator que nasceu em Santos e foi aos poucos expandindo ali os prazeres dele com a comunicação, se jogou no teatro, se jogou no cinema, também na televisão. Fez inúmeros personagens, levando em conta a novela Vale Tudo na Rede Globo, outras novelas também na Rede Globo, outros personagens em outras emissoras, mas aquele que acaba pegando o coração de muito adulto, mas que viveu muito bem os anos 90 enquanto criança, que é o doutor Victor, na série Castelo Rá-Tim-Bum, da TV Cultura. Quantas vezes, hein? A gente não viu o Nino chamando o doutor Victor, ou o doutor Victor chegando no castelo, cumprimentando o sobrinho e vivendo aquelas estripulias e todas as histórias fantásticas do Castelo Rá-Tim-Bum, onde até uma serpente falava. Enfim, muitas lembranças nos nossos corações. A notícia de hoje é que morreu o Sérgio Mamberti. E, de acordo com a família, o local do velório ainda está sendo definido. E, de acordo com a família, o local do velório ainda está sendo definido.